Oi gente, tudo bem? Eu sou Thalita Lombardi, fundadora aqui do Workstars. Estamos aqui para falar hoje sobre micro franquias, um pouquinho sobre o nicho de e-mail de pagamentos e como você pode sair desse vídeo podendo ter uma franquia chamada de sua. Gostaram da ideia? Fica comigo que hoje é dia de negócios em alta. Antes de começar, se inscreve aqui no canal. Gostaram do cenário novo? A gente fez especialmente para todos vocês que nos assistem, todos os nossos parceiros, todos os nossos clientes, todos os nossos amigos. Com muito carinho para vocês, nosso novo estúdio, o Workstars. Tem até o nosso canequinho aqui, saúde. Quer ganhar um? Fala aqui comigo nos comentários. No último vídeo de negócios em alta, nós falamos um pouquinho sobre franquia de forma geral. A gente falou sobre meios de pagamento e sobre fintech. Hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais nesse assunto e agradecer a Klaus porque ele fez um trabalho extraordinário e a gente vai trazer um pouquinho mais para esse mundo. A gente tem menos investimento, tem menos grana para colocar. Então como é que a gente faz para se enquadrar dentro do mundo empreendedor? Mas final de conta, o que são as micro franquias? Micro franquia é um negócio que utiliza o modelo de franchise e que exige um investimento inferior ao das franquias tradicionais. Isso gira em torno de até R$ 90 mil por ano, que são os dados aí de 2020. Só para você ficar ligado, não é porque é uma franquia menor, né? Uma micro franquia que ela não tem uma legislação. Ela tem sim. Se você quiser aprofundar, lançar sua micro franquia, conhecer um pouco mais como é que é o estatuto, você pode entrar na lei e descobrir os detalhes. O mercado deu uma mexida gigantesca depois que começou a pandemia e a gente viu muita gente abrir no meio. Para quê? Para prestar serviço, para começar novos negócios, para se virar, porque o brasileiro, graças a Deus, se vira bastante. Aconteceu demais o desemprego, então motivo, um dos motivos maiores, que era uma rescisão que a pessoa tinha, era investir em uma franquia menor. Então a gente viu essa movimentação no mercado. Aí também tem aquela situação, mas Thalita, se eu receber essa rescisão, será que não é a hora de eu criar a minha própria empresa? Pode ser que a franquia seja a melhor solução ou não. Eu não tenho essa resposta certa. Você vai ter que se perguntar se você está pronto para empreender do zero. Uma franquia, uma micro franquia, a vantagem é que normalmente essa marca já é mais conhecida, já tem uma regra de marca, as pessoas já conhecem essa marca, ou se não conhecem, elas podem pesquisar e descobrir alguns artigos, que normalmente a marca já é mais antiga, ela já tem um pouco mais de destaque ali nas redes sociais, na própria empresa. Então você consegue ter mais confiabilidade nessa marca. Então por isso que a gente pode colocar aqui na balança, eu estou pronto para empreender quais são as ferramentas que eu tenho para passar a validação, para passar tudo isso. Essa micro franquia já passou por toda essa validação, já passou por toda essa experiência, já me dá um pouco mais de confiança para eu empreender. Então você tem que colocar isso bem na balança e descobrir qual vai ser o seu caminho. Mas como a gente está falando sobre franquias hoje, eu vou te falar que esse caminho de franquia é super interessante, principalmente quando a gente fala da Conect, que é nosso parceiro aqui, que a gente já está fazendo o segundo vídeo com eles. Vamos descobrir um pouco dos números de mercado? Em 2020, foram mais de 67 milhões de contas de tais abertas. Está uma loucura! Todo mundo quer fazer par. Vi até que tem uma história de Anitta querendo investir, vi hoje isso, num banco aí que a gente já conhece. Mas, ó, imagina, se você investe em um Anitta no outro, a gente tem um mercado aí super aquecido. Nos três primeiros meses de 2020, foram mais 78 milhões de contas realizadas no e-commerce, o que movimentou 54% a mais. Então você já vê o mercado num crescimento. E esse ano a gente continua crescendo. Claro que o primeiro ano de pandemia a gente teve um crescimento muito exponencial, agora a gente continua crescendo e consolidando aí o mercado, principalmente de fintechs, que veio para ficar, startups, tecnologia, tudo que eu amo. Esses dados mostraram faturamento de 35 milhões. É muito dinheiro. Quer fazer parte disso? Vem cá, vamos ter uma franquia da Conect, vamos vender tecnologia, vamos vender meios de pagamento, maquininha de cartão, que vem tudo isso num combo só para você. A Conect é uma franquia completamente home-based. Pois é, quando você fala em franquias, a gente já pensa, ah, eu vou comprar um cacau-show aqui, vou pagar alguns milhões para ter a marca e mais alguns milhões para entrar no shopping, para reformar ali aquela vitrine, é sempre muito custoso. Quando a gente pensa em uma franquia de meios de pagamento, a gente pode pensar em todo mundo que eu conheço do meu bairro. Ele precisa de uma solução de pagamento, ele precisa de uma solução de delivery, que isso é que é legal, que além de meios de pagamento, de conta digital, ele também tem um aplicativo de delivery, que aí todos os seus vizinhos ali, todo mundo do bairro, pode usar o mesmo aplicativo, diminuindo assim o custo que você tem dos grandes apps. Então você pode ter sua área, você como franqueada, que você vai ter uma área demarcada chamada de sua, para você explorar bastante e conseguir fazer bastante negócio com todo mundo que você conhece. Vamos a mais vantagens? A liberdade de horários flexíveis, conquistar a sua independência financeira, trabalhar com o que gosta. E se você gosta de tecnologia, desafio e venda na veia, é aqui o seu lugar. para causar um impacto legal. Porque imagina, você chega para os comerciantes do seu bairro, você chega para as pessoas que vendem online, de e-commerce e falam, ó, eu tenho uma solução mais barata, eu tenho uma solução mais segura, eu tenho uma solução que é muito mais transparente, junto com você e aqui comigo. Eu tenho certeza que você vai deixar um legado bem legal para esses seus vizinhos, porque a gente sabe que a maioria das plataformas de pagamento, a maioria dos aplicativos de delivery, eles têm um custo altíssimo para o empreendedor. Então você vai fazer esse legado aí, você vai deixar a diferença na vida das pessoas. O momento do país é muito conturbado, a gente está com uma pandemia muito grande, a gente está com problemas na política, porém a gente tem a criatividade do brasileiro, a gente tem nossa força, nossa resiliência. Então observem dentro do que vocês fazem, o que é interessante para vocês, em que vocês podem investir. A Conect tem uma galera que vai atender vocês, preenche o formulário que está aqui embaixo e deixa todos os seus dados, eles vão conseguir te ajudar. A estimativa é de ganho de 6 mil reais por mês, claro, a depender do tempo que você se dedica a trabalhar com isso. Não é legal, gente? Pode ser a hora que você vai conseguir fazer a virada de jogo. Pessoal da Conect, um beijo bem grande, obrigado pela confiança. Brasileiros, vamos empreender, que essa é a hora de a gente se juntar, essa é a hora de se unir e fazer a diferença no país. Deixa aqui nos comentários o que acharam do vídeo, conta para mim se conhecem mais micro franquias, deixa aqui nos comentários, eu tenho certeza que a gente dentro de uma comunidade pode colocar indicações para poder mais pessoas terem acesso a diversas empresas. É isso, gente, me segue lá no Instagram, Thalitão Lombardi, segue também o Orcs Stars BR, que a gente tem conteúdo duas vezes por semana para vocês. Antes de terminar, eu quero indicar para vocês o vídeo que o Cláudio da Boca está aqui, maravilhoso, negócios em altas, o que é franquia de meio de pagamento. Estamos aí em primeiro lugar no YouTube e espero que esse vídeo de micro franquia já esteja também. Será? Beijo, pessoal. Tchau, tchau, tchau.